Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço, Febre do Aço! O vídeo de hoje tá muito legal galera, que nós vamos ver o que eu carreguei no meu IDC do mês de março de 2023. E ó, presta atenção galera, olha o thumbnail, vê lá que tem as coisas e acha que eu só mostro isso, mas não é não galera, eu mostro outras coisas, eu dou sempre outras opções. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, porque você vai ver várias opções, porque talvez você não goste dessas da thumbnail, mas vai ter outras opções que também são mais em contas. Você não quer perder essas dicas, essas coisas legais, caramba, para de vacilar, se inscreve no canal, mas não é depois não, caramba, se inscreve no canal e se inscreve no canal agora, que ele é de graça, meu, e gostou do vídeo, dá um like, é um jeito que você ajuda e fortalece aqui o canal Febre do Aço. E tá vendo o sino? Olha lá que veio aí dizer, ativa o sino, quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como este. Então chega de conversa, bora lá pra bancada que eu quero mostrar pra vocês o meu IDC de 2023 do mês de março. E detalhe, tem muita coisa legal, antena, tem faca de pescoço, tem canivete, tem um monte de coisa, tem até umas coisas meio doidas. Já sei lá, mas leva o sino, chega mais aí mesmo. E muito bem galera, esses daqui são alguns dos itens que eu usei aqui no mês de março de 2023. E aqui tem algumas variações, viu galera, porque depende de onde eu vou e a roupa que eu tô usando também, é claro. Quem tá pulando de paraquedas não sabe o que é EDC. EDC significa que é tudo que você carrega no seu dia a dia, tá? Então se você carrega celular, óculos, carteira, canivete, essas coisas, esse é seu EDC. Então galera, tem alguns itens que não estão aí, que por exemplo, minha chave, meu celular. Minha chave galera, tem este chaveiro aqui, que é um chaveiro muito legal da Simo. Ele tem esse mosquetão aqui, se você for reparar aqui no formato do corte dele, é a própria mola. Ele é bem flexível, ele vai até o final. E ele tem esse bit aqui, que é uma chave Philips, que é só você tirar, encaixar aqui e utilizar. Ele é bem bacana e hoje a maioria das coisas já não é Fenda, não é Philips. Então você consegue utilizar aqui para vários fins. E ó, qualquer coisa que você vê da Simo aqui, você tem 20% de desconto se você entrar com o código FEBRE20, tá? Então se você entrar com o código FEBRE20, você tem 20% de desconto lá no site da papelaria Simo. Tanto segmento aqui, outra coisa que eu carrego é a minha carteira. Essa carteira aqui galera, eu comprei ali, eu comprei ela naquelas lojinhas da China lá no interior, tá? Então é uma carteira boa, ela é uma carteira de couro mesmo, é um couro mesmo, resistente, tá? Até gostei da carteira e eu encontrei ela depois na Shopee. Então vou deixar o link aí na descrição porque eu vou comprar ela de outra cor agora, eu vou comprar a prita dela. Bom, relógio. Relógio galera, é o seguinte, eu estou usando este relógio aqui atualmente, que é um relógio Atlantis. Só que agora, para eu testar, eu vou começar a usar esse relógio aqui. E esse relógio aqui você encontra até ele R$60, é um relógio bem bacana. Mas qual é o conselho que eu dou dele? Quando você comprar ele, aperte um pouco esses parafusos aqui, porque ele vem meio soltinho, tá? Para não entrar água no seu relógio. Esse daqui galera, é um relógio sumto. Você vai ver que ele está com esse negócio aqui, meio que essas bolhas, que ele tem um plastiquinho aqui, aquele plástico de proteção. E eu não estou a fim de tirar ele para não riscar, tá? Mas você vê, ele é bem escuro, ele tem uma luz, aqui a luzinha dele. Você vai encontrar o horário, a data que está errada, o dia e aqui os segundos. Se você apertar aqui, você tem um cronômetro, o cronômetro liga por aqui, aqui os segundos, milésimos, zero aqui. Você tem também, e deixa eu ver, o alarme aqui, pronto. Então você tem alarme e cronômetro. Ele tem a pulseira emborrachada, diz a lenda que é a prova d'água. Eu não conheço, eu não sei, tá? Mas é o seguinte, eu sei que esse relógio aqui, ele é uma cópia desse relógio aqui, ó. Nossa, Thiago, ele é igual? É, é igual, mas você vê aqui, ó, os números são diferentes, ó. Esse daqui é um Smile, e esse daqui, se eu não me engano, é um Smile, deixa eu ver o modelo dele. É isso aí mesmo, um, dois, três, sete. Ele é a mesma coisa, galera, ele tem o horário, aqui fica o dia, a data, né, os segundos. Aqui virando é o cronômetro, ó, liga aqui, desliga aqui, zero. E você tem também o alarme, cadê aqui o alarme? Aqui, ó, alarme, pronto. É só isso que ele tem. Só que esse daqui, eu já comprovei mesmo, ele é a prova d'água, já entrei no mar, piscina, usei muito tempo esse relógio. Bati com ele, derrubei no chão, fiz de tudo que você imagina com esse relógio aqui. E ele aguenta o baque mesmo. Ele tem esse botão aqui, que é da luz também, esse daqui tem a luz, tanto pra você apertar com este dedo, ou se você gosta, preferir apertar com o dedão aqui, né? Ou se você é destro ou canhoto, né? Então, esse daqui, eu vou usar ainda, né, vou usar agora, vou começar a usar ele pra saber se ele é bom mesmo, e se ele aguenta o baque, se ele é a prova d'água, essas coisas aí. Então, se vocês forem adquirir um desse aqui, vai ser que nem eu, hein, um tiro no escuro, porque esse daqui, eu sei que é bom. O skimming, eu sei que é bom, já caiu, como eu falei pra vocês. Mas esse daqui, então vamos testar, mais pra frente eu falo pra vocês se é bom ou não é. Vamos prosseguindo aqui. E aí, alguém ainda tá se perguntando, Thiago, mas o que é esse negócio aqui, ó, que eu tô vendo aqui, ó, treco esse negócio, calma que eu vou chegar lá, pra que que eu uso esse negócio aqui, o que tem embaixo aqui também, ó. Mas vamos para um item que eu considero muito importante. Galera, aqui é a lanterna. Pra quem me conhece, sabe que eu tô viciado em lanterna, então agora, cada vez mais, eu vou adquirindo umas lanternas. E essa lanterna aqui, ó, deixa eu até virar o clipe aqui, se eu for ficar mais bonito, é uma Matemico CSF03. E essa marca aqui, Matemico, galera, é uma marca muito legal, cara. Eu tenho, inclusive, uma outra lanterna aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês também como uma opção, tá? Por quê, Thiago? Porque essa daqui é um clique só. Você dá um clique, mas você vai ver, você vai olhar, vai falar. Nossa, Thiago, ela é forte. Ela é, calma. Mas é o seguinte, galera. Se você só tocar aqui, ó, você não precisa fazer o clique, ele completo, tá? Se eu só dar um toque aqui em cima, ó, você diminui. Então você chama menos atenção e ela fica com essa lâmpada aqui, ó, amarela quando é mais clarinha assim. Quando é mais forte, ela já fica mais branca, mas é ainda uma luz amarelada, né? E ela tem esse clipe duplo. Eu gosto desse tipo de clipe. Ela é removível, você puxa que ele sai, mas você também coloca ele como aqui em cima, ou também como virar uma lanterna de cabeça. Você pode colocar na aba do seu boné aqui, ó, desse jeito. E dá certinho, ó. É só você vir com essa parte aqui, ó, empurrar ela, dar um clique aqui pra ligar, ó. Deixa eu dar um foco maior. E ela vai estar aqui na sua cabeça e você vai estar iluminando e com as mãos livres, né? Lanterna bem legal. É aquela pilha palito, né? É a AAA. Deixa eu mostrar aqui pra vocês pra conferir. É ela mesmo, a pilha AAA. Olha aí, gritando a Shopee. Nossa, Thiago, então esse aqui veio da Shopee? Não, galera. Esse daqui veio da loja Flashlight Brand, onde eu compro minhas lanterninhas, tá? É a mesma, também a mesma loja que veio esta outra aqui, Matemico, aqui, ó. Galera, é uma loja super legal que sempre tá em promoção, tá? Essa loja aqui, ó, Flashlight Brand. Eu vou deixar o link aí na descrição e ainda com uns 10% de desconto. É, meu Thiago? Sim, senhor, tem 10% de desconto. E aqui, ó, é a caixinha desta lanterna aqui, ó, desta Matemico aqui. Aqui vem todas as informações dos lumens. 50, ó, até 3 metros, 3 metros de impacto de distância. É a prova d'água, hiper 67. Ela pode ficar ligada 21 horas seguidas, né, naquela luz bem clarinha que eu mostrei pra vocês. Duas horas na média, tá, meu? Porque são duas aqui, ó. Você tem essa daqui, ó, que parece que não tá ligada, que é bem clarinha. Essa segunda aqui são duas horas. E essa outra aqui, que é a mais potente, são 20 minutos. Ligado direto, hein, meu? Com uma bateriazinha só. Então, é uma lanterninha muito bacana. E essa daqui, ó, galera, dá uma olhada nessa Matemico. Também vem todas as informações aqui. Só que já vem uma caixinha de plástico, né, aquela ali é de papelão. E olha essa lanterna aqui, ó. Eu acho legal essa lanterna aqui. Eu usei muito no meu DC pra colocar no chaveiro, tá? Você coloca ela no chaveiro, você dá um clique nela, se liga, aciona a lanterna. Ela é potente e ela tem uma regulagem de lumens. Se eu seguro aqui em cima, ó, presta atenção, ela vai clareando, fica bem clarinha. E se eu seguro, ela vai aumentando. E eu posso parar aqui, ó, na metade. E é assim que eu quero, ó. Então, se eu desligar ela, quando eu ligar, é assim que ela vai tá ainda, do jeito que eu regulei, tá? E ela é uma lanterna à prova d'água também, à prova de impacto. E, claro, ela é recarregável, ó. Você puxa aqui atrás, você recarrega ela. E ela é uma lanterna inteligente. Como assim, Thiago? É, quer ver, ó. Dois cliques. Dois cliques. Ela tem o strobo. Se eu der três cliques nela, um, dois, três, ela vai ligar essa luz azul aqui. Tipo uma luz de emergência, né? Se eu clicar de novo, ela vira vermelha, né? Se eu quiser, é uma luz de emergência. Ou piscando. Ah, essa aqui não é piscando não, galera. Essa daqui é a UV, né? Pra você ver nota falsa, essas coisas. Se eu apertar de novo, aí sim. Aí ela vai piscar a vermelha, ou ela vai piscar a azul. E clicar aqui, segurar, ela para. Se eu der quatro cliques nela, um, dois, três, quatro. Ela fala quanto que eu tenho de bateria através aqui do piscamento, vamos dizer assim. E tudo fala aqui na lanterna quanto que é, tá? Se eu der cinco toques nela, ó. Ela vai entrar no modo que ela trava. Ela não funciona mais, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó lá. Pronto, tá travada. Aí não é qualquer engraçadinho que consegue ligar ela, não. O cara vai ficar apertando, ó. Tentando de qualquer jeito. Ela não liga. Nossa, Thiago, e aí? Aí, você tem que apertar cinco vezes de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí ela vai piscar. Pronto. Ela está destravada. Aplica, apertou. Ela liga. Muito legal também. Você vai encontrar ela, essa daqui, você vai encontrar ela também lá na loja Flashlight Brand. As duas aqui, tá? Mês que vem, galera, eu vou testar essa daqui, ó. Que é uma Lumen Top. E ela vem com essa pilha. Olha só aqui, ó. É uma pilha recarregável, tá? Você coloca ali, com aquele carregador, tipo de celular. Ela recarrega. E é uma lanterna show de bola. Ela é top mesmo, cara. Só encaixar aqui a pilha. Deixa eu ver se ela vai dar certo, entendeu? Encaixou aqui. E liga. Dá um clique aqui atrás, ó. Ela já acende o azul. Esse daqui é mais potente, tá? Pra quem gosta de mais potência. E também você tem a regulagem aqui atrás. Ela é tudo um clique, tá? Mas, ó. É um clique. Liga e desliga. Só que eu consigo fazer a regulagem dele só dando um toquinho aqui atrás, ó. Aumentando os lumens, tá? E essa daqui, ela é bem mais louca, galera. É que ela consegue ter um modo vela, né? Como assim, Tiago? Ela funciona como se fosse uma vela, ó. Se eu encaixo esse negócio aqui na frente e ligo, ela fica... Ó, como é que você viu? Como é que ela fica? Ela fica como se fosse uma vela. Então eu boto aqui em pé assim. E, meu, vou fazer as coisas que ela ilumina ao redor. É diferente. E ao desligar, ela fica acesa. Ela não tá ligada, ó. Mas isso aqui vai ficar aceso porque ela é luminescente, né? A reação luminescente. Ainda você não perde no escuro. Mas essa daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês depois no outro vídeo que eu vou começar a usar ela também. Então essa lanterna aqui, galera, é uma lanterna que é mais ou menos de perto, tá? Pra você enxergar as coisas de perto. Não espere você ter aquele muito foco, aquela coisa muito poderosa de longe, tá? Porque se você for ver aqui, ó, no mínimo dela, você tem 0,6 lumines, que é pra você não chamar atenção mesmo, ó. Então para policiais é bem interessante esse tipo de lanterna porque você regula o lumines, não chama atenção. Ah, e um pouco mais forte aqui, ó, você vai ter ela 90 lumines e a poderosa aqui, o mais portente dela, você tem 378 lumines. Só pra não ficar dúvida, tá? Aquela outra lá é muito mais potente. Mas isso a gente vê em outro vídeo. E aí eu aproveito e mostro essa outra aqui, ó, que é potente mesmo. O negócio aqui, esse aqui, você fica de cabelo em pé com ela, tá? Com essa lumine top aqui, ó. Dá um liga aqui na lanterna aqui, ó. Ela tem um toque suave. Como assim toque suave, Thiago? Ela não faz um clique, ó. Ela tem um toque suave que não faz barulho. Olha a potência do negócio. E você também consegue diminuir aqui os lumines dela, tá? Se eu segurar aqui, ela fica bem mais fraco. E se eu segurar aqui, ela aumenta, tá? E se eu der um clique duplo, ela entra no modo do famoso cegar os outros, né? Tudo isso aqui, galera, você tem 10% ainda de cashback, ó. Ainda te volta o dinheiro. Tudo isso aqui naquela loja que eu falei pra vocês, mano. Na Flashlight Brand. Qual que é o modelo dela, Thiago? Esse aqui é o FW3A. E agora chegou na parte que eu gosto bastante. Que é a parte das lâminas e ferramentas. Bom, a lâmina principal ali que eu tava usando aqui, que eu fiquei usando esse mês. Deixa eu enxergar aqui a câmera aqui. Esse mês foi esse canivete aqui, ó. E esse canivete aqui, ele é legal pelo seguinte, cara. Pra quem gosta de fazer a abertura pelo polegar ou até a abertura flincada, né? Que é essa abertura aqui, ó. Pra quem não conhece. Nossa, que legal, sim. E é fácil de fazer, viu, galera? Pra quem não conhece, ó. Você segura aqui desta forma. Empurra. Coloca aqui o dedo mediano, né? E empurra aqui, ó. E ele já vai abrir. E pra fechar aqui, ele contém a trava Axis Lock, tá? Esse daqui é um canivete Sanremo. O modelo dele é o 9021. Canivete legal. Tem um fio impressionante, cara. Com uma lâmina no formato em clip, tem um grip aqui em cima. E como eu disse, a trava Axis Lock, que eu considero segura. Ele fica como uma faca mesmo. Depois que ele abre, ó. Ele não tem jogo nenhum. E pra fechar, é simples. Você puxa aqui a trava pra baixo. A lâmina já cai facilmente. E ele tem um clipe de bolso removível, ó. Você tira aqui, coloca do outro lado. Vira ambidestro, tapa destros e canhotos. E tem essa parte aqui, um olhão pra você colocar um paracord ou um lineard de sua preferência. É um canivete que é muito legal pra você usar. Tem um corte muito bom. Ele é afiadíssimo, esse canivete. A afiação de fábrica dele é essa daqui, ó. E galera, tem outras opções também, que eu gosto. Eu gosto muito desse tipo de trava aqui. Essa trava Axis Lock aqui, ó. Que é a trava que você puxa. Que é uma trava bem segura. E ela segura bem, como eu disse pra vocês. E é muito fácil pra você fechar. Eu gosto de coisa que você abre com uma mão e fecha também com uma mão só. E também já tava esquecendo aqui, galera, de deixar aqui. Porque essa daqui, essa faqueta aqui da SOG, essa réplica aqui, eu tenho que mostrar pra vocês. Que é uma faqueta muito legal. E que também vou estar usando aqui no meu EDC desse mês. Por isso que eu tenho essa tira de couro aqui, ó. Porque, Thiago, esse pedacinho de couro aqui, galera, serve pra depois que eu usar o canivete, eu manter ele sempre afiado. Então eu passo ainda ali aqui nessa tira de couro. E a lâmina vai estar sempre afiada. E aqui embaixo, aqui, como vocês podem ver, é uma moeda. Nossa, Thiago, uma moeda. Sim, é uma moeda. Só que essa daqui, galera, é a moeda do sim ou não. Eu sou um cara meio indeciso. Então eu ando com essa moeda aqui no bolso. Mas o que serve, Thiago? É, serve você faz uma pergunta. Ué, eu vou ali? Não vou? Eu vou comprar ali o negócio? Não compro? Tal. Então eu utilizo esta moeda aqui do sim ou não. Então você pega, joga ela pra cima, desta forma. E aí, o pessoal vai se inscrever no canal Febre do Aço? Sim ou não? Aí bate lá. Olha lá, ó. Sim. Então se inscreva no canal Febre do Aço. Não foi eu que disse, não. Foi a moeda. Então é só jogar pra cima e pum. E ela vai te responder sim ou não. Bem louco. E legal, né? Ela é muito bem feita, ó. E ela é bacana. Ela é bem larga, ó. Espessa. Muito bem feita. É pesada, tá? Não é levinha, não. Ela é bem pesada. Bem maior que uma moeda de R$1 mesmo. Eu não tenho uma de R$1, mas tenho uma de R$25 aqui, ó. Pra vocês compararem o tamanho. E, ó, pra quem é ansioso, sempre tem que ter uma coisa na mão. Ficar mexendo, fazendo essas coisas. Essa daqui é uma boa opção, tá? Eu utilizo também moeda. E sempre fica ali no meu bolso. E o próximo aqui, galera, olha só que bem louco isso aqui. É uma Prybar. E essa Prybar aqui é da Simo. E, claro, você tem 20% de desconto se usar o código FEBRE20. E ela vem aqui, ó, do seguinte. Que é Prybar, Thiago? Prybar, na verdade, é um pé de cabra, tá? Tradução pra pé de cabra. Então dá pra você alavancar com essa ponta aqui. Ela tem um bit aqui, ó. Dá uma focada. Ela tem um bit aqui também, que é uma chave Philips, que hoje em dia usa só Philips, né? Tem uma reguinha aqui em cima. Um clipe de bolso removível, que você pode trocar ele de lado. E tem as chaves de boca aqui, ó. No tamanho 7, 8, 13, 10, 1 quarto e por aí vai. Aqui você também tem um abridor de garrafa. Você consegue abrir a garrafa. E o negócio que é legal aqui, galera, uma dica aqui que eu dou pra galera, que é o seguinte, ó. Você pega teu bit, tira ele daqui, ó. Quando você for usar ele, você puxa aqui essa borrachinha pra trás e encaixa o bit aqui, ó. Deixa a borrachinha aqui. Por quê? Porque ela vai segurar e não deixa o bit cair, ó. E aí você consegue usar a ferramenta aqui com mais liberdade. Então é muito bom esse quebra galho aqui pra você manter ele ali no seu bolso. E ele tem um clipe. É isso que interessa, né, meu? Esse clipe de bolso aqui dele é muito legal. E essa borrachinha, Thiago, vem nele? Vem. Essa borrachinha aqui vem com ele, tá, galera? E é só prender aqui que ele fica bem preso. Ele não solta não, tá? É bem legal esse apraibar aqui, é bem útil mesmo. Já foi o canivete San Remo, já foi a apraibar. E por isso que eu falei, depende da roupa que eu tô usando, essas coisas. Se eu tiver de short, um short assim tranquilo, menor, eu uso isso aqui, ó. A permuda, essas coisas eu uso a apraibar, levo a apraibar. Mas se for um short, eu vou levar esse equipamento. E às vezes eu só levo ele mesmo, tá? Por quê, Thiago? Porque, ó, ele é pequeno, ele é compacto e ele tem várias funções e ele é bem seguro. Uma delas é essa régua que você tá vendo. A abertura dele é feita pelo polegar ambidestro. Dá uma olhada na lâmina dele aqui, galera, ó. É uma lâmina que também contém algumas chaves aqui no tamanho 7, 8, 9, 10. Um abridor de garrafa, vem até com o desenho da garrafa aqui. Uma lâmina de corte e uma chave de fenda. Meio que também serve como um mini pé de cabra, tá? Porque você vê que ela aqui, ó, ela é empinada aqui pra cima. Então, ele é um canivete bem completinho e ele é ótimo pra descer. Eu chamo que ele de edecimo. É, 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 é. E ele tem essa trava backlock aqui, ele não fecha, não. E você também consegue usar ele, ó, e fechar ele com uma mão só. Por isso que eu gosto dele. E por último, essa faqueta aqui de pescoço. E, ó, galera, fica por aí que eu vou mostrar algumas outras opções pra vocês. Também com preço mais acessível, tá? Então, vamos lá. Essa faca de pescoço aqui, ó, é uma réplica da faca sobe. Dá uma olhada nessa bainha aqui, como ela é bonitona. Olha a faca, já perceberam, né, que ela é uma faca full tank. Você enxerga a lâmina inteira dela. Ela fixa muito bem na bainha. E essa bainha aqui, legal, galera, é que ela tem um clipe 360. Como assim, Tiago? Você solta aqui, ó, você pode girar o clipe. Então, você pode deixar ela na vertical. Você pode deixar, quer dizer, ela na horizontal, na vertical. Como você preferir. E tirar desse lado, passar pra esse, como destros, canhotos e etc. Clipe que prende muito bem no cinto. Eu tenho aqui um cinto que eu uso. Também, dependendo da roupa, eu uso esse cinto. Por quê, Tiago? Porque isso daqui, galera, é tipo um cinto de segurança mesmo. O material é um nylon muito forte, cara. Então, além dele segurar as tuas calças, como ele é forte, também ele aguenta o peso, né? Dá pra você passar em algum lugar e se pendurar. Ele aguenta o seu peso. Ele tem esse engate aqui rápido, ó. Porque eu não gosto de ficar apertando, soltando, fivela, essas coisas. Eu cato aqui, ó. Só encaixa aqui, ó. Engatou, pronto. Ele tá firme. Aqui, ó, o passador de cinto, ó. Então eu trouxe esse cinto pra mostrar pra vocês como ele é largo e ele cabe mesmo, ó. E ele encaixa. Você viu que fez um clique, ó. E ele fica muito bem preso aqui no cinto. E vamos a faca aqui pra vocês verem, ó. Pra você tirar ela daqui, porque ela fica bem firme, tá? Só que o único que defende essa faca é isso aqui, ó. Ela faz um barulhinho aqui. Mas ela não solta, viu, galera? Você tem que empurrar aqui, ó, com força mesmo, ó. Pra puxar a faqueta. E olha aqui a lâmina dela, que bacana. Tem um grip aqui em cima pra firmar o dedão. Um outro aqui embaixo que firma o dedo indicador. Tem um corte muito bacana essa faca. E um fio falso aqui em cima, ó. Full tang e diz ali o encarte que é um cabo em G10. Mas não é não, tá? Ela é vazada aqui, ó. Por dentro aqui ela é oca, tá, galera? Tanto é que você aperta aqui, ó. Ela é mole. Então, mas ela é uma lâmina full tang, tá? É um monobloco. E tem um olhão aqui pra você colocar um paracord caso você queira. Uma faqueta muito legal que eu gostei, cara. Que é show de bola mesmo. Essa faqueta aqui dá só. E outra dica aqui, ó. Opções aqui que eu dou pra vocês. Se vocês gostam, por exemplo, de canivete assim, ó. Com esse tipo de trava aqui. Com a trava Axis Lock. Tem um canivete que eu acho muito legal, cara. Que é esse canivete aqui, ó. É um ganso. Usei muito no meu DC e agora eu vou voltar a usar ele. É um canivete muito suave, ó. Não sei se vocês perceberam. Sabe o que ele parece? O canivete Ontários. É verdade, Tiago. Olha aqui, ó. O canivete Ontários. Dá uma olhada nele. Ele é parecido. Só que a lâmina desse aqui, ele é mais estreito, ó. Essa aqui é mais grossa e tal. Essa aqui tem a trava Liner Lock. E essa aqui tem a trava Axis Lock. E esse daqui você não precisa fazer força. Você faz assim, ó. Ele já vem e fecha sozinho quase, ó. Uma opção bem bacana. E uma outra opção, por exemplo, para lanterna. Galera, essas lanterninhas aqui. São lanternas bem baratas. Mas elas não duram muito, tá? Essa é a diferença. Essas outras lanternas que eu mostrei pra vocês. Vocês vão ter pro resto da sua vida. Sério mesmo. Essa daqui dura um ano, dois anos. Um pouco mais, se você tomar cuidado, tá? Não pode deixar cair essas coisas. Às vezes cai. Ela continua funcionando e tal. Mas ela faz uns barulhos assim, ó. Essa aqui minha nunca caiu. E ela tem a função da luz aqui. Com a regulagem de foco. Tem o segundo, que é o strobo. O terceiro, que é esse LED aqui. Então, uma opção bem bacaninha também. Ela é feita toda em alumínio, tá? Antes de terminar tudo. Lembra o relógio aqui que eu mostrei pra vocês? O Sunto. Eu aconselho. Galera, é sério. Eu aconselho vocês não adquirirem esse relógio. Vou deixar o link na descrição, porque tem uns doidos que gostam e tal. Mas eu aconselho vocês não adquirirem. Porque, ó, cara, só de eu usar um pouco, eu apertar ele aqui, ó. Ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele faz um tech, ó. Ó. Tá? Mas isso daqui, ele vai soltando aqui, ó. O pino dele. Então, cara, esse relógio aqui, com certeza, uma hora ou outra, vai deixar alguém na mão, tá? Pô, Thiago, eu acho super legal esses canivetes e tal, essas coisas. Mas eu não tenho dinheiro aí pra ter essas lâminas aqui. Então, aí, galera, por isso que eu trouxe essas opções aqui pra você, ó. E mesmo se essa daqui também for... Pô, Thiago, esse daqui, ó, acima de 100 reais, pra mim, já não compensa, Thiago, numa lâmina e tal. Então, é por isso que tem as outras opções que vai chegando a ser mais barato. Essa daqui, por exemplo, chega a ser 50 reais, pelo menos quando eu adquirir, tá? Também vou deixar o link na descrição, lá do AliExpress. Demora quanto, Thiago? Ó, eu moro em São Paulo, demorou mais ou menos um mês, vai, uns 30 dias pra chegar. E também, eu não vou ser assim, ah, Thiago, mas 100 também reais, 100 reais, pra mim tá dinheiro, 50 reais. Não tem uma coisa mais em conta, mais baratinha? Tem, galera. É porque aqui é o canal Febre do Aço. Aí, até risco aqui, ó. É o canal Febre do Aço. E é por isso que eu trago aqui essas outras opções pra você. Por exemplo, se você gosta de canivete preto, assim, ó, tático. Esse canivete aqui, galera, é um canivete que a galera olha, torce meio o nariz, até pegar ele na mão. Porque quando você pega ele na mão, você sente a construção dele, você sente a suavidade do canivete e você percebe que ele não tem mola, ó. Ele é suave mesmo pra abrir e pra fechar. Ele tem esse clipe de bolso aqui, removível, só você retirar o clipe aqui de bolso, mas ele não troca de lugar. Por que que eu tô falando sobre esse canivete? Porque esse canivete aqui, ele não é muito comum, porque ele contém uma lixa aqui, ó, no cabo dele. A tala dele, essa parte preta aqui, ó, porosa, é uma lixa, como se fosse aquela lixa de skate, né? Um canivete gostoso de operar pela suavidade dele, ó, tem um pomo aqui quebra-vidro, é de metal, tá, esse pomo aqui com um olhão. Então ele é gostoso de manusear e tem essa lixa aqui. E é claro, eu não vou deixar vocês na mão, né, galera, por isso que eu tô trazendo aqui outras opções. Quer outra opção aqui legal, tá meio preta, assim, ó, tática? Esse aqui, ó, esse aqui é o Brownie Coach. Dá uma olhada no canivete aqui, ó, como ele é bonitão. Ixi, tem que fazer mais força aqui, peraí, deixa eu fazer mais força aqui pelo polegar. Aí, ó, e a trava dele é uma trava liner lock e contém um clipe. Esse aqui é pesado e ele vem com fio, cara, isso aqui corta que é uma beleza. E não tem mola, tá, ó, se você soltar aqui ele não tem mola. Abertura aqui dá pra fazer, Tiago? Dá, ó, mas ele não abre inteiro, você tem que dar esse jogo de punha aqui. Canivete legal também pra você ter no EDC, essa parte aqui é de madeira, tá? Isso aqui é aço, aqui a tala é em aço, o cabo aqui é em aço, mas as talas aqui que estão aqui por cima, escrito Brownie, é em madeira escurecida. E aí você tem que ver o que você quer, né? E por exemplo, você pode substituir até a lanterna, por exemplo, a lanterna e o seu canivete, tá? Tudo isso aqui, ó, por um item só. Por exemplo, esse item aqui, ó, isso daqui você vai ter a lanterna. Cadê aqui a lanterna? Então você tem a lanterna aqui mais forte. Aí você vai dar outro clique aqui, você tem uma luz um pouco mais fraca. Apertando aqui você desliga, claro. E aqui atrás você tem um clipe pra você encaixar com a sua lanterna. Vai ter também uma lâmina no estilo pica-fumo, muito legal, preta, tática. E também aqui, ó, que é o bem importante, que a galera gosta e usa bastante, que é uma tesoura. Então você tá vendo, ó, você pode substituir três itens por um item só. E detalhe, era da Chime, né, da Next Tool. E muito bem, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou, meu? Caramba, Tiago, quanta coisa legal, Tiago. Tiago, eu não tinha o costume de levar lanterna não, mas depois comecei a ver o canal Febre do Aço. Comecei a usar lanterna, agora eu não consigo parar de usar. Eu tô falando, galera, lanterna é muito legal. E todos os itens aí do EDC, cada um tem um, né, meu? Então o que é útil pra mim, talvez não seja útil pra vocês. Mas daí é uma dica do canal Febre do Aço. Pra não perder essas dicas, essas coisas, se inscreve no canal. Que não é depois, não. Se inscreve no canal agora, caramba. Ele é de graça. E lembra do sino. Olha lá o sino. Ativa o sino. Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse. E dá um like, caramba. Assim você ajuda e fortalece aqui o canal Febre do Aço. E não precisa ficar triste que acabou. Vai aparecer aqui vários cards. É só você clicar em um deles e continuar assistindo o canal Febre do Aço, tá bom? Então um beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Uou! Fica com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri